Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz todas as informações aqui da Assembleia Legislativa. Eu sou Rony Ramos e comigo aqui há também jornalista e colega Patrícia Schneider. Bem-vinda, Pathy. Obrigada, Rony. Olá a todos que nos acompanham. Lembrando que a nossa transmissão acontece em sinal aberto da região de Florianópolis e Blumenau e também pelo YouTube da Assembleia. E também estamos na Rádio Desc, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. Bem, ontem aqui na Assembleia Legislativa nós tivemos aí uma sessão especial para comemorar os 90 anos da Justiça Eleitoral. Foi uma sessão prestigiada aí por autoridades, deputados também participaram e ela foi proposta pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, não é, Pathy? Exatamente. E a gente tem que lembrar, né, Rony, que discussão sobre democracia, eleições lícitas. O direito ao voto é sempre um assunto atual em Santa Catarina e no Brasil e o TRE de Santa Catarina, ele é conhecido nacionalmente pela agilidade, pela transparência, tanto é que Santa Catarina normalmente é um dos primeiros estados a apresentar seus resultados. Então é um TRE visto no Brasil inteiro, né, por todos os brasileiros, como um TRE, é um tribunal com muita transparência e com muita credibilidade diante da população. Então muitos motivos para comemorar, né, Rony? E também lembrando que aqui em Santa Catarina foi onde nasceu o projeto da urna eletrônica que hoje, né, está aí como exemplo para o mundo de eleições limpas, transparentes e ágeis. A gente conversou com o presidente da Assembleia Legislativa e também com o presidente do TRE aqui de Santa Catarina, sobre esse momento aí bem especial dos 90 anos da justiça eleitoral e vamos acompanhar. Uma homenagem feita pelo parlamento catarinense nada mais é do que uma homenagem feita pelo cidadão de Santa Catarina. A história do TRE ao longo desses 90 anos é uma história de muito êxito, uma história que transformou o momento político de Santa Catarina, principalmente pela transparência, pela forma tão séria que foi conduzida todas as eleições ao longo deste período e acima de tudo sempre buscando o aperfeiçoamento para fazer com que Santa Catarina sempre saia na frente, saia na frente no momento da apuração, saia na frente na lisura de todo o processo das eleições. Então isso é muito positivo e nada mais justo do que o parlamento, através dos seus pares, através dos 40 deputados, faça essa homenagem a essa história maravilhosa de 90 anos em Santa Catarina. Sem justiça eleitoral não existe democracia e quem se recorda ou leu ou estudou sabe que a justiça eleitoral um dia já foi fechada no Brasil e quando foi reaberta ela foi criada de uma forma que as eleições ficou a cargo somente do civil e da justiça eleitoral. Então é uma homenagem que é feita, justa e na hora certa, porque o ano passado foi esse aniversário efetivamente e agora local, né? Santa Catarina, a Assembleia Legislativa nos homenageando, o que nos torna assim envaidecidos com o convite. Bem, saúde está na pauta aqui da Assembleia Legislativa e ontem a gente teve o relançamento do Fórum Parlamentar das Práticas Integrativas e Complementares relacionadas à saúde dos catarinenses. Pathy, o que são essas práticas e como funciona? Então, a Uniaspix, na verdade o Fórum, ele já existiu na legislatura passada, desde 2021, na Assembleia Legislativa e Santa Catarina, né, sendo vanguardista mais uma vez nesse aspecto, foi o primeiro estado do Brasil a oferecer essas práticas na unidade básica de saúde, que são os postos de saúde, onde a população tem um acesso mais próximo com os médicos da família. Então, as PICs, que são essas terapias complementares, alternativas, elas atuam na prevenção de doenças, evitando, né, evitando o agravamento de doenças para que as pessoas não precisem usar tantos medicamentos. As PICs são, como exemplos de PICs, né, tem a quiropraxia, osteopatia, que são aquelas massagens para evitar agravamento de problemas na lombar e na coluna, homeopatia e outras medicinas orientais, até medicinas ocidentais também, mas que trabalham na prevenção de doenças e que acontecem nas unidades básicas de saúde com o médico, de forma integral, né. E, Rony, uma abordagem desse tipo de terapia é evitar o agravamento de doenças e olhar o indivíduo, né, o paciente, nesse caso, como ser integral, levando em consideração os aspectos emocionais, ambientais e não só o aspecto da doença em si no corpo físico. Então, foi relançado, como o Rony já trouxe, e o coordenador desse projeto, mais uma vez, é o padre Pedro Baldiceira, do PT. Lembrando que o padre Pedro, ele é autor de uma lei estadual que inclui essas terapias complementares no sistema único de saúde, como a Patrícia já colocou. Se você quiser também ter mais interesse, procure aí a sua unidade de saúde para ter mais informações. A gente conversou tanto com o padre Pedro e também com Elvis Roberto Jacomim, que atua aí na área das práticas complementares de saúde. Vamos acompanhar. Onde a biomedicina não alcança, as PICs com certeza têm o seu papel, a sua relevância e a sua resolutividade. O organismo não é só químico, ele é energético, ele é sensitivo, ele tem um conjunto de encadeamentos biológicos e energéticos que a biomedicina não dá conta. O sistema único de saúde reconhece 29 delas, né? Então nós queremos que elas sejam muito além de apenas fazer a capacitação e formação, mas que elas possam existir de fato como políticas lá no município, no atendimento à nossa população. Bem, lá na agência de notícias da Assembleia, no agencial.alesc.sc.gov.br, você já encontra conteúdo tanto sobre esse fórum parlamentar, como também de todos os assuntos principais debatidos aqui na Assembleia Legislativa e também nos nossos perfis nas redes sociais. E agora já está conosco nosso colega Tiago da Luz para trazer informações quentinhas lá das redes, Tiago. Bom dia. Bom dia, Rony. Bom dia. Bom dia, Pathy. Bom dia a você que está conectado com a gente. Bem, o deputado na rede de hoje é com o deputado Jair Mioto, do União Brasil. Ele que é presidente da Comissão de Minas e Energia e esteve representando a Assembleia Legislativa no evento solene da Celesc sobre o anúncio da implantação de 500 quilômetros de rede trifásica em área rural para Santa Catarina. Esse investimento tem um total de 40 milhões em recursos da própria estatal e esta ação irá viabilizar a implantação de fábricas e também diminuir o número de quedas de energia. Cerca de 20 mil consumidores devem ser beneficiados com este investimento nas regiões do Oeste, Planalto Serrano, Planalto Norte e Alto Vale do Itajaí. É mais energia trifásica aí para Santa Catarina. Se você quiser saber mais sobre o deputado Jair Mioto, é só acessar o seu Instagram, arroba Jair Mioto com dois t's. E o destaque das redes é sobre a Procuradoria da Mulher, que já está presente em 82 municípios de Santa Catarina. São estruturas de atendimentos especializadas em receber demandas das catarinenses em diversas áreas, especialmente em situações de violência doméstica. Nós fizemos um Reels com a vereadora Nina, que também é procuradora da Mulher na cidade de Jaraguá do Sul, e ela fala da importância dessas estruturas e também do apoio da LESC, que sediou o encontro estadual das procuradorias. Vale a pena assistir esse Reels, é só chegar lá no nosso Instagram, arroba Assembleia SC e acessar. É isso aí, Tiago, muito obrigado. Valeu, Rony. Valeu, Pátio. Valeu. Então, nós convidamos todos aí a acompanhar as redes sociais da Assembleia Legislativa. É só acessar o arroba Assembleia SC. E agora a gente muda de assunto para falar das seguranças, da segurança nas escolas aqui em Santa Catarina. No início da semana, a gente teve uma reunião ampliada com líderes, com vários deputados, também representantes do Ministério Público aqui na Assembleia Legislativa. Essa reunião foi convocada pelo presidente, deputado Mauro de Nadal, para ir buscar soluções e buscar sugestões para um amplo projeto de lei que vai tratar sobre segurança nas escolas. A gente tem várias sugestões dos deputados estaduais. Está formada uma comissão com a presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, o deputado Gessé Lopes, que é da Comissão de Segurança Pública também, o líder do governo na casa, o deputado Massouco, para tratar aí dessas sugestões e levantar tudo isso num amplo projeto de lei. O presidente da casa, deputado Mauro de Nadal, conversou com a nossa equipe sobre como vão ser conduzidos esses trabalhos. Vamos acompanhar. Faremos um calendário para a elaboração de todo este projeto, trazendo vários atores para a discussão, como é o caso dos nossos municípios, a iniciativa privada, o Ministério Público já faz parte, mas trará mais informações pertinentes, Tribunal de Justiça e também através de todos os pares da casa, buscando expertise já concretizadas em outros estados, da nossa federação, outros municípios e até mesmo, a nível mundial, exemplos que já estão dando certo, que busquem e objetivem dar segurança aos alunos, aos professores e aos pais. Então, o projeto que terá o nascimento aqui desta casa, terá a parceria do governo do Estado, mas será um projeto muito amplo e que vai servir como um grande exemplo para todos os nossos municípios e órgãos do Estado de Santa Catarina. Bem, a segurança nas escolas também pautou a CCJ, né Patrícia, uma das principais comissões da casa, com um projeto de lei do deputado Sérgio Guimarães, que trata da obrigação das escolas públicas e particulares a instalarem detectores de metais. Como é que foi a discussão desse PL, Pátia? É isso mesmo, Anny. Você falou ainda há pouco sobre essas propostas, né, que a casa tem tentado juntar as opiniões para fazer um grande projeto de lei de segurança. Esse é um exemplo de uma proposta que pode ser, ela pode ser adotada pelo governo do Estado, pelo Poder Executivo, para garantir a segurança. A proposta, como o Rony já trouxe, prevê portas com detectores de metais nas escolas públicas e privadas. Foi discutido amplamente na Comissão de Constituição e Justiça ontem, como não era diferente de se esperar, é um assunto que tem movimentado os parlamentares. Então, teve uma ampla discussão e foi aprovado o relatório do relator, que é o deputado Fabiano da Luz, que dá prosseguimento a essa discussão na casa. Então, passou na CCJ, agora ele segue tramitando em outras comissões, antes de ser apreciado pelo plenário da casa. A nossa equipe conversou com os deputados, tanto o autor da matéria, quanto o relator, que vão falar um pouquinho mais sobre a iniciativa. Nós temos que criar mecanismos, seja com portas giratórias, detectores de metais nas escolas, para dificultar a ação dos bandidos dos marginais, também com câmeras, com a presença de policiais e por aí vai. Claro que, de repente, tudo isso não inibe a ação desses marginais. O nosso debate vai além de só proteger a escola, é evitar, é trabalhar como os bombeiros trabalham, na prevenção de que isso aconteça. Como é que nós vamos prevenir? Nós vamos ter que capacitar professores, nós vamos ter que contratar psicólogos para as escolas, para identificar comportamento, mas nós vamos ter que ter um amplo debate, que não é só da construção de muros e portas de metais e diretórios, mas é nós identificar como é que está a saúde mental da nossa população e o que é que nós temos que fazer. E também a segurança nas escolas e a questão da presença de psicólogos nessas unidades também foi tema de destaque aqui no plenário da Assembleia Legislativa na sessão de ontem. Patrícia, o deputado Vicente Caropreso lembrou de uma lei aprovada no ano passado aqui na Assembleia que garante a presença de psicólogos nas unidades das escolas estaduais aqui em Santa Catarina. Essa lei aí, ela prevê essa presença tal com o processo de regulamentação também. O deputado trouxe alguns números dos psicólogos também que foram contratados de forma emergencial. A gente sabe que o conjunto de segurança, ele envolve vários atores, né? E a questão psicológica dos estudantes também é pauta aqui na Assembleia Legislativa. Você pode conferir como foi a sessão lá no site da Assembleia, no alesc.sc.gov.br. A gente tem uma aba sobre comunicação e todos os assuntos das sessões, eles entram na nossa pauta sempre no fim das sessões e você pode acompanhar. Falando em sessão, hoje é quinta-feira, a gente acompanhou durante o Conecta uma movimentação aqui no plenário de pessoas que vieram participar e você pode acompanhar ao vivo pelo canal do YouTube da Assembleia. É só procurar o arroba Assembleia.sc. O programa Conecta vai ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência e a sua companhia. Além do YouTube da Assembleia, não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba Assembleia.sc. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho